A pistola vai sempre querer me ajudar, mas vamos lá. Você vai pegar a pistola, elege primeiro um cantinho para você trabalhar e eu vou colocar a cola aqui na pontinha da minha cianinha metálica e eu deixei esse cantinho aqui. Vou pressionar aqui e vou esticar a minha cianinha mais ou menos abaixo da onde está o desenho. Vou vir novamente com a pistola de cola quente aplica um pouquinho de cola quente. Pode esticar assim a minha. Eu aconselho que você estique um pouco, não estica muito não. Vou vir aqui no outro cantinho, aplicar novamente cola quente aqui. Aplicando cola quente aqui novamente. Dessa forma. Lembrando que moldes e medidas dessa daqui vão estar lá no blog, de como ficou essa aqui, ó. Venho aqui mais ou menos a metade novamente. Aplico mais um pouquinho de cola quente. Dessa forma. O outro cantinho. Vai aplicando cola quente de acordo com... Quando você terminar, provavelmente você vai encontrar alguns pontos que você vai precisar novamente aplicar, que você vai ter que aplicar. Só que são pontos que não são mais no meio nem nos cantos. Essa aplicação que eu faço geralmente nos cantinhos, geralmente, da peça, em pontos estratégicos da peça, é justamente para me ajudar a não ter que ficar com a peça. Eu vou ficar fazendo, pregando a peça inteira, fio enorme de cola quente, aquele negócio todo, da pistola, da cola cava, aquele negócio todo, né. Novamente outro pontinho. Testeira da nossa bandeja novamente. Outro pontinho de cola quente. E vou chegar novamente aqui no início. Eu esqueci de pegar a tesoura. Chegamos ao final. Eu não peguei a tesoura. Não tá aqui. Mas aqui você corta o resto que sobrar, a sua fita. E a bandeja vai ficar dessa forma. Vai dar um charme a mais. Eu trouxe minha meia-pérola. Minhas meias-pérola. Ah, o que eu falei para vocês. Minhas meias-pérolas aqui, ó. Para mostrar para vocês o que, como que eu vou, como que eu posso, onde que eu posso botar meias-pérolas. Eu tenho essas flores aqui no centro. No miolo de cada flor dessa, grande, eu posso aplicar uma meia-pérola. Eu vou aplicar uma meia-pérola em cada miolinho desse. Na minha opinião, pérolas são sempre bem-vindas em tudo. Vou pegar a minha pistola de cola quente. E vou aplicar. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Nesse ponto aqui. No miolinho da bandeja. Da pérola. Desculpa. E aplico uma pérola. E vou sair aplicando pérolas. Claro que essa bandeja não vai ser utilizada, é... Para você servir café para visita, né? Vai ficar de preferência num lugar para você decorar a casa. Para fazer parceria com algum vizinho que você tenha de planta. E eu vou sair dessa forma. Distribuindo pérolas nos miolos de flores. Outra dica. Você pode utilizar aqui no centro e colocar... Imprimir uma foto para a família e pôr aqui no centro. Vai ficar muito bonito. Você pode, é... Utilizar desenhos natalinos. Você pode fazer o que você quiser. Agora para a plástica, né? Então, gente. Dá para fazer com várias ideias. Dá para colocar coelhinhos e tudo mais. Bom, meninas. Essa foi a nossa bandeja. Primeiras dicas com relação à pintura. Vou mostrar para vocês de perto. Como que ficou, ó. No miolo eu coloquei algumas pérolas, ó. Nas laterais aqui, ó. Você pode pôr pérolas aqui também. Essas aqui também, na lateral. Vou pôr também algumas pérolas aqui. Desta forma, ó. Você vem com uma pistola. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Filmar e fazer ao mesmo tempo. Aplica um pouquinho de cola quente. Pega uma meia... Eu estou usando meia pérolas. Eu aconselho para esses trabalhos. Meias pérolas, tá, gente? Ó. E aplica desta forma. E em cima disso aqui, você pode aplicar o verniz. Eu vou, tá? Vou aplicar o verniz de madeira. Aqui do verniz spray. Porque ele vai dar um efeito mais brilhoso na nossa peça. Mais brilhante na minha peça. Deixa eu aplicar mais. Tem mais uma ali, ó. Eu estou lutando para não aplicar pérolas nessa daqui. Mas não teve jeito, ó. Realmente as pérolas estão dando um charme à parte na peça. Vou virar para o outro lado. Eu não cortei a cianinha ainda. Vou cortar a cianinha daqui a pouco. E vou aplicar pérolas aqui também, ó. Apliquei pérolas em todos os lados. E vou aplicar o verniz. Importante. Quando você for aplicar o verniz. É... Tenta aplicar ele. Da seguinte... Eu vou explicar para vocês exatamente como que eu aprendi a aplicar o verniz, tá? O verniz você tem que aplicar a uma distância de um palmo da peça. E a pelo menos um braço de distância de você. Essa distância de um braço de você é por causa do cheiro forte do verniz. Que a gente sabe que pode e provavelmente vai afetar a saúde. A sua saúde. Então você tem que tomar algumas precauções. Pontinhos como essa aqui soltando são comuns. Então você vai vir com a cola quente, provavelmente. Como eu estou fazendo aqui, ó. Com a cola quente. E vai prendendo. A tinta acrílica é chatinha por causa disso. Porque ela não quer pregar muito bem as coisas. Eu venho sempre com a minha cola, com a pistola de cola quente. É sempre importante você ter um pouquinho de cola quente perto. Para pregar tudo. E eu fiz isso, meninas, ó. A nossa bandeja ficou dessa forma. A minha bandeja ficou dessa forma. Aqui na lateral eu apliquei as pérolas, né? E ela vai ficar dessa forma para decorar a casa. O spray está aqui, ó. Eu não vou aplicar de casa porque... Como se lê no rótulo. Nunca aplique em locais fechados. Usar luvas, óculos e máscaras de preferência. Use longe de criança, longe de fogo. E tenha cuidado. Aplique seu verniz, deixe ela bonita. A foto de como ela ficou. Depois de envernizada eu vou colocar lá no blog. Vai ficar lá no meu Instagram. Nas minhas redes sociais. E se você gostou, dá o seu joinha. Se você quer que eu repita algo nessa mesma técnica. Ou em uma técnica parecida. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Seja sempre muito bem-vindo. Essa é mais uma peça nossa de criação. Essa aqui é uma das minhas laças preferidas. Que chama Babywork. Com decopagem. E o próximo vídeo eu vou ensinar vocês. Em uns vasinhos muito bonitinhos. Que eu vou utilizar para fazer parceria com essas aqui. Com flores nesse mesmo estilo. Ela vai ficar muito bonitinha o meu joguinho. Para colocar para enfeitar a minha casa. Você olhando de longe, você viu como foi pintado na madeira. É uma peça de madeira pintada. Bom meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui. Sinta-se em casa. Um beijo grande. E vamos trabalhar. Até a próxima.